Um mês depois da visita do Presidente da República aos projetos da Biosfera 1 em São Vicente, para ver também as instalações do primeiro biodigestor de Cabo Verde, é feito o teste da primeira chama. Uma chama limpa e forte que ferveu um litro de água em pouco mais de três minutos. Agora que é ativado o biodigestor, desde que é alimentado com dejetos e restos orgânicos, que neste caso, estando situado na Quinta Ojoara, terá acesso a estroma animal, está preparado para produzir até duas horas de chama por dia, com um poder calorífico suficiente para cozinhar uma boa feijoada para 30 pessoas todos os dias. O poder da reciclagem e das energias renováveis a ser apresentado na forma de biogás fertilizante natural de elevada qualidade. O projeto piloto é da Biosfera e está a ser acompanhado por uma equipa técnica da Universidade do Mindelo, do curso de energias renováveis. Uma janela de oportunidades pode assim estar a ser aberta a escolas que se situam em zonas rurais e mesmo cooperativas de criação de gado e agricultura, trazendo biogás e um fertilizante natural de elevada qualidade.